Música Beleza, hackeando redes neurais com Python, certo? Um pouquinho sobre mim, eu tenho uma formação meio esquisita, sou formado em física, estou tentando me formar em computação há oito anos, espero conseguir esse ano. Eu tenho interesse particular por sistemas complexos, padrões emergentes, recentemente redes neurais, na área de tecnologia, fora da área de tecnologia, eu tenho estudado muito permacultura, design inteligente, e esse tipo de doideira. Profissionalmente eu sou analista de dados, uma empresa em Recife, uma Lautec, que é a Intellivix, tem um pessoal por aí. Sobre apresentação, só para a gente manter o nível de expectativa, certo? Então, o nível da apresentação é uma disposição ao tema, então não vou entrar em detalhes complexos, detalhes de algoritmos de funcionalmente, só para a gente saber o que é, certo? A ideia é mostrar o que pode ser feito, como é que dá para brincar com a rede neural, como é que dá para manipular ela, e o estilo vai ser sempre a Z para o link. Então, vou falar sobre alguma coisa, explanar sobre ela, e ter uns links na apresentação, depois eu vou passar o drive da apresentação, e aí quem quiser olhar para você mesmo, ter certeza que aquilo ali está lá, aí pode seguir o link e usar, certo? A apresentação, a sequência que eu vou passar, eu vou falar um pouco sobre hackear as redes neurais, que seria hackear uma rede neural, certo? Falar sobre o que é a rede neural em si, que é o objeto da apresentação, o núcleo do objeto, e aí a gente vai seguindo, vendo exemplos, falando sobre os exemplos, e passando os links, e falando sobre eles. Beleza? Então, uma rápida introdução, o que é uma rede neural, e qual é o nível de administração que a gente vai lidar aqui. Uma rede neural, em última análise, é uma função. É nesse nível de administração que a gente está olhando. É um negócio super complexo, cheio de número lá dentro, que leva de um conjunto de domínio num contradomínio, certo? Então, a rede neural é uma coisa que pega uma imagem, por exemplo, e diz se naquela imagem tem um gato ou um cachorro, pega um texto e faz uma análise de sentimento, diz se aquele texto é bom ou ruim, passa uma ideia boa ou ruim sobre alguma coisa. Lá na Intelibix, por exemplo, um dos projetos que a gente tem com a rede neural é a gente pegar os dados de um processo, pegar a especificação de um processo jurídico, certo? E aí, tentar estimar qual a probabilidade de perder ou ganhar aquele processo. Beleza. Mas aí, o que é hackear? Eu fui lá no dicionário, para relembrar o que era hackear, certo? Hackear é, basicamente, explorar um sistema e usar ele de uma forma que a pessoa que projetou o sistema não previu, certo? É ressignificar um sistema, certo? Uma outra definição para hackear é uma adaptação grosseira e ou engenhosa que você faz em cima de algum utilitário, beleza? E o que é altruinir? Porque Python, bem, Python é uma linguagem extremamente altruinível, certo? Você pode prototipar com ela muito rápido. Ela é uma linguagem muito boa para a prototipação. Python tem uma comunidade ativa e ativista, certo? Então, ativista no sentido de que tem muita coisa liberada, for free, de código aberto, muita gente querendo compartilhar, muita gente querendo contribuir. E tem muita galera da comunidade científica que tem essa visão de Python e que também deixa as coisas abertas, de graça. Tipo, é nóis, vamos lá, vamos pegar e vamos usar. Uma terceira qualidade de Python para trabalhar com redes neurais é a quantidade imensa de bibliotecas muito boas que existem para a gente fazer computação científica, fazer cálculo numérico e, dentro do cálculo numérico, trabalhar com redes neurais. Em última análise, uma rede neural é só uma manipulação imensa de matrizes, certo? Juntando os conceitos, hackear a rede neural com Python é nada mais nada menos do que olhar para redes neurais como se fossem funções e aglomerações de funções, certo? E usar elas de forma não esperada com código de alto nível. Então, é prototipar alto nível para usar a rede neural, certo? De uma forma que ela não foi projetada para ser usada, beleza? E tratar ela como uma função. É essa linguagem que a gente vai usar daqui por diante. Então, só para entender o bloco de construção, certo? De uma rede neural, que é o mínimo que a gente precisa entender e que é o nível que a gente vai usar na apresentação, que eu estou usando na apresentação, uma rede neural é nada menos, nada mais nada menos do que um negócio que tem uma entrada, faz uma operação, você pode ter uma função ou não ali no meio, certo? E aí tem uma saída, ok? De uma maneira mais específica, a entrada normalmente é uma matriz ou a generalização que a gente chama de tensor. Uma operação é mais matriz, certo? Aí você tem uma função no meio e retorna uma matriz. Então, é um negócio bem numérico e a gente vai olhar isso tudo como uma operação matricial, certo? Essa sequência de operações matriciais a gente chama de camada, certo? A jogada é que, tipo, você pode pegar várias dessas camadas, pegar a saída de uma, colocar na entrada da outra, pega a saída de uma, coloca na entrada da outra e forma um negócio bem grande assim. E aí tem um nome especial que chama Deep Learning, quer dizer, aprendizado profundo, que é nada mais nada menos do que um bocado dessas camadas, uma atrás da outra, certo? E aí tem toda a dificuldade, precisa ter máquina, precisa ter convergência, precisa ter dinheiro, mas dá para fazer no computador de casa também. Alguns exemplos de redes neurais relativamente famosas, tem a VG16, que é a campeã do desafio base neto em 2012, eu acho, posso estar errado, que é nada mais nada menos do que uma sequência de camadas, uma em cima da outra, cada uma com nível de abstração, certo? A VG, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Outros dois exemplos, só para diversificar, tem a OrtoVec, que é nada menos do que duas camadas dessas, uma em cima da outra, para processamento de texto, certo? E uma que eu sou particularmente muito fã, que é a IULU, que é You Only Lupons, que também é só uma sequência de camadas, uma em cima da outra, e também serve para identificação de objetos, certo? Beleza. Só para organizar a palestra de forma didática, essa não é uma nomenclatura usada pela comunidade, eu separei as abordagens, e duas grandes abordagens, para hackear redes neurais, uma abordagem de caixa cinza, certo? Quando você tem alguma noção do que a rede neural faz, ou tem acesso direto a todas aquelas camadas da rede neural, e a abordagem de caixa preta é quando você literalmente abstrai o que a rede neural faz, e só tenta atacar ela, só tenta manipular ela de um nível de fora, certo? Sem saber detalhes. Mas, o primeiro exemplo que eu vou usar de como hackear uma rede neural usando essa abordagem de caixa cinza, talvez seja a mais comum e a mais usada, certo? A ideia é, em última análise, a rede neural, como a rede viu no nível de abstração, é uma entrada, uma série de camadas e uma saída, certo? Aí o que você faz, alguém treinou isso para você, você tem os pesos prontos, tudo mais, você importa, você traz, aí você vai lá, corta a cabeça da rede neural e pluga outra rede neural, certo? Então, sequência de camadas, começo ao fim, é uma sequência de funções, entrada, processamento, saída, aí você tem alguma saída, você vai lá, corta a saída dela e pluga a entrada do que você quiser, certo? E aí começa a trabalhar com ela, usando ela no sentido de que ela não foi planejada para ser usada, certo? E muito similar a essa abordagem de ajuste fino, chama de abordagem de embedding, você treina uma rede neural para ela aprender a codificar o próprio domínio dela, certo? Você tem uma imagem, aí você pede para a rede neural tentar reproduzir a imagem, e aí quando ela aprende a reproduzir a imagem, você vai lá e corta a saída dela e pluga outro rede neural em cima, certo? Literalmente você está pedindo para a rede neural tentar aprender como é que aquela, como a representação abstrata para aquela imagem, para aquele domínio, e aí depois você diz, beleza, agora que você aprendeu a desenhar sozinho, então vamos usar isso para outras coisas, certo? Essa abordagem é chamada de embedding. E aí tem alguns exemplos, só para ver como isso é tranquilo de fazer, certo? Eu vou mostrar como é que importa no Kiras, por exemplo, o Kiras deixa pronto e disponibilizado para você duas redes de código, você vai lá e coloca alguma coisa tipo, from Kiras.application.import.vg16, você já está com a rede pronta para brincar com ela, certo? No TensorFlow é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível de fazer, tem também um link de como fazer no TensorFlow, certo? Mas aí, para mostrar o quanto isso fica às vezes ridiculamente fácil em Python, certo? Eu separei um tutorial, que é do Felix Yu. Esse tutorial, o Felix Yu, ele pegou um problema do Kaggle, o Keggle, se você pronunciar, mas o desafio era dar um conjunto de imagens com o motorista dirigindo, dizer se o motorista estava executando alguma ação perigosa, falar no telefone, ou estudar música alta, enquanto dirigia, era esse o desafio, dar um conjunto de imagens, dizer se a direção era perigosa ou não, certo? E aí, esse tutorial do Yu é massa, ele pegou a VGG16, treinada, cortou a cabeça dela, colocou outra rede e treinou. Literalmente, ele fez isso com quatro linhas de código, certo? Ele download o Waits, usando Kiras, importa a rede, corta a cabeça dela, dando um pop e depois plugou outra coisa. Literalmente, foi isso que ele fez. Com cinco, seis linhas de código, ele ficou entre os quatro por cento melhores nesse desafio do Kaggle. Python, cinco linhas de código, Kiras, tá aí, tá feito, certo? Isso é hackear. Ele usou a VGG16, que foi treinada num outro domínio, pra um outro problema, usou ela de uma forma completamente inesperada, pras pessoas que desenvolveram ela, certo? E consegue obter um resultado muito foda, com muito pouco trabalho. Beleza. Tranquilo. Uma segunda abstração é, em vez de você olhar pra cabeça da rede e cortar a cabeça da rede, como é uma abordagem cinza, você pode olhar pra qualquer camada dela e extrair informação de qualquer camada dela. Em particular, as redes neurais se acreditam, não se sabe exatamente, mas se acredita que cada nível de uma rede neural é como se aprendesse um nível maior de abstração, certo? E aí, em particular, pra manipulação de imagem, você acredita que as primeiras camadas da rede neural, elas aprendem coisas simples, como texturas, como formas geométricas simples, reta, diagonal, horizontal, vertical. E ela vai construindo coisas complexas, certo? Quadrados, círculos, e depois texturas, e depois representações de objetos. Então, toda vez que eu vou subindo na hierarquia de camadas da rede neural, eu vou, na verdade, aprendendo um nível de representação maior. Você pode se aproveitar disso pra, por exemplo, extrair coisas como estilo, certo? E conteúdo. As camadas mais baixas, você tá preocupado com textura, forma geométrica, que é estilo, em última análise. E nas camadas mais de cima, você tá preocupado com o que é o cachorro, o que é um carro, o que é um avião, e aí seria o conteúdo da imagem, certo? Olhando pra isso, a galera do Gates, que é um pessoal de Cornell, certo? Os caras pegaram as camadas mais baixas, certo? Pra textura, que uma rede neural, fixaram a camada mais baixa de textura, certo? Foram na camada de conteúdo, fixaram, só que trocaram a imagem da textura com a imagem do conteúdo. Textura vindo de uma imagem, conteúdo vindo de uma imagem, e juntaram o resultado final numa imagem só. Pega a imagem, roda na rede neural, tira o conteúdo de uma, tira o estilo da outra, e junta essas duas coisas. E aí eles criaram um negócio chamado transferência de estilo, certo? O próprio Gates, no repositório dele do GitHub, deixou tudo prontinho, bonitinho. Quem quiser só baixar aí já dá pra usar. Dá uns resultados legais, certo? E aí eu trouxe só alguns exemplos. Por exemplo, você pega uma imagem de conteúdo, essa imagem aqui na esquerda de vocês, certo? E aí você pode transferir o estilo, a textura, de outra imagem pra sua imagem original. Então você tem o mesmo conteúdo, é uma foto de uma cidade de noite, certo? Com o estilo transferido. Você hackeou a rede neural. Beleza. Ainda no nível de administração cinza, certo? Uma outra coisa que você pode fazer. É, beleza, eu aprendi o estilo da imagem. Agora, se eu quiser interar a imagem, se eu quiser saber, beleza. O que é que a rede neural acha que é um cachorro? O que é que a rede neural pensa que é um cachorro? Então eu posso chegar lá no nível da rede neural que trata com conteúdo, trata com objetos, certo? Passa uma imagem por ela e ela diz, beleza, isso é um cachorro. Aí eu volto e tento melhorar o cachorro pra parecer mais cachorro, certo? Dentro da imagem neural e fico nesse loop e indo e voltando, certo? A galera do DripD fez isso e aí tem um problema muito simples, beleza. Eu pego um cachorro, jogo na rede neural, chego lá na camada de conteúdo e pergunto a ela, o que é mais cachorro do que isso? Eu fico nesse loop, interagindo, interagindo, depois das mil interações a rede neural responde. Beleza, um cachorro, mais cachorro do que o cachorro da foto, é um cachorro com várias cabeças de cachorro, várias orelhas de cachorro, várias patas de cachorro. Isso é o que a rede neural acha que é a coisa mais cachorro possível para ela, ok? Beleza, se você for mais longe ainda nessa viagem, certo? E ao invés de você só olhar para a camada de conteúdo, for olhando para todas as camadas e tentar entender como é que a rede neural vai aprendendo a representar as coisas, você cria um negócio chamado Deep Dream, certo? Você vai em cada camada da rede neural e você vai perguntando a ela, beleza, o que é que tu acha? Como é que tu representa essa imagem? E aí volta na imagem e torna aquela imagem mais imagem para a rede neural e fica indo e voltando em cada camada. No final tu tem um videozinho, que é uma sequência de como a rede neural vê aquilo, certo? Aí tem um videozinho legal, a galera do Google IA disponibilizou, forfrix, certo? E aí que a gente está nas camadas iniciais, ela vai aprendendo textura. Eu vou dar uma passada, tá? Porque essas redes são normalmente muito grandes. Aí você vai vendo que as texturas vão ficando mais complexas. No final ele já aprende, tipo, representações de desenho e forma geométrica. Aí ele começa a aprender o que é um olho, o que é um rosto, certo? Em algum lugar os rostos ficam mais complexos. E aí ele aprende o que é um cachorro, ele aprende o que é um olho de gente, certo? E ele vai viajando nessa e mergulhando nesse sonho, cada vez mais aumentando os níveis de abstração até chegar nas camadas finais, que é onde ele começa a classificar o que é largato, o que é cachorro, o que é ser humano, o que é mamadeiro, o que é torradeira e por aí vai. Beleza? Massa. Tranquilo. Essa foi a abordagem de caixa cinza, certo? Então eu sei, ou pelo menos entendo o que cada camada faz, vou lá e uso ela de uma maneira não esperada por quem projetou. Na abordagem de caixa preta eu tenho a rede neural fixa, eu não vou olhar para os detalhes dela, a implementação. Sei lá, eu tenho um import no Keras e vou usar ela com outra coisa, beleza? E aí o que a gente tem é que a gente conhece a entrada, conhece a saída e a rede neural em caixa preta, eu não vou olhar para os detalhes. A primeira abordagem, nesse sentido, pelo menos que eu conheço, foi em 2012, certo? Que a ideia foi, beleza, eu sei que a rede neural classifica as coisas como sendo uma coisa ou outra. Mas seria possível criar texturas simples que enganam a rede neural, seria essa a pergunta, certo? E aí a resposta é sim, e aí tem uma série, não sei se dá para ler o nome, embaixo. Mas cada textura criada dessa, uma textura simples, conseguiu enganar a VGG16 para pensar que era outra coisa, certo? É literalmente o problema de busca, qual é a textura que engana a rede neural. A rede neural é uma caixa preta, mostra as texturas para ela, até que ela classifique como alguma coisa. Algumas dessas fazem sentido, por exemplo, se eu jogar uma textura, né, preto e amarelo, preto e amarelo, a rede neural me diz que é um ônibus escolar, que é o clássico ônibus escolar americano, certo? Mas aí aquele famoso errou. Beleza. Nessa sequência, o Goodfellow aprimorou ainda, mas ele ficou preocupado, a gente está usando a rede neural para fazer o Jabba 4 e dá para enganar essas bostas com uma porra de negócio amarelo e preto. Aí o Goodfellow pensou, velho, será que dá para enganar ela de uma forma algorítmica? Ou achar um algoritmo que engane qualquer rede neural, pelo menos para processamento de imagem? E aí, infelizmente, a resposta é sim, certo? Existe uma equaçãozinha matemática relativamente simples, não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é o gradiente, que o TensorFlow tira para você com a linha de código. Isso aqui é a função sinal, que é um if menor que zero menos um, if maior que zero mais um, certo? E aí dá para você pegar a imagem de um pandas, jogar um negócio que é só ruído branco, certo? E fazer a rede neural classificar um pandas como se fosse um gibon, que é uma espécie macaco. E errei, mas não é pandas, é isso que é importante. Tranquilo. E aí, na sequência, a galera pegou o trabalho do Goodfellow e disse, velho, beleza que você conseguiu enganar uma rede neural a achar que um pandas, certo? Era um gibon, beleza? E aí veio a dúvida, será que eu consegui enganar a rede neural? Qualquer rede neural, certo? Se eu posso construir um jeito de atacar qualquer rede neural com essa abordagem de caixa preta, reproduzindo o trabalho do Goodfellow? E aí a resposta é sim. O que a galera fez foi, beleza, pega um bocado de rede neural, como se fosse uma média das redes neurais, e aí vai buscando nesse espaço de busca, certo? Uma imagem que quebre todas elas. E aí o que a galera fez foi construir uma textura. Se a imagem abrir, ajuda. Cadê? Abre a desgraça, aqui. Foi criar uma textura, certo? Que consegue enganar todas as grandes redes neurais que tem pra baixar de graça, pra trabalhar com imagem, ok? E aí eles fizeram esse videozinho que eu acho muito engraçado. Eles pegaram uma banana, certo? E botaram uma foto de uma torradeira do lado. Aí dá pra ver que a rede neural fica balançando ali entre é uma torradeira e é uma banana, mas tem muita certeza de que é uma banana. Em algum ponto os caras vão lá, colocam o petzinho que eles criaram. E aí a rede neural tem certeza que é uma torradeira e não mais uma banana. Tipo, é só um pet e é um negócio desse tamanho. No artigo dos caras, que tem um link na apresentação, tem a imagem do pet pra você cortar e colar na sua roupa, pra poder passar nos aeroportos, achando que é uma torradeira. Beleza? Certo? Então, conclusões. Primeira coisa é que Python, rede neural e hack é amor, certo? Tipo, dá pra fazer com muito pouca coisa, até muito pouco conhecimento de rede neural, certo? Tem muita coisa aberta, dá pra buscar, dá pra procurar. Se baseia num princípio muito simples, que é recombinar, reusar, pega tudo que já tá pronto, mistura de jeito, de formas não pensadas previamente, aí dá pra fazer muita coisa interessante, muita coisa legal. Mas aí fica a parte importante, que na verdade é a principal mensagem da palestra, da apresentação, certo? É que, véi, a gente tá botando carro pra usar essa porra, tá ligado? Tipo, tem carro automático dirigindo com isso. Aí o cara sai de casa com a camisa preta e amarela, e tipo, o autodrive lá vai dizer, eita porra, um ônibus. Aí, tipo, joga pra cima da calçada. Não rola, tá ligado? Tipo, o cara tá passando no R15 com o aeroporto, ele cola um adesivo, um petzinho da torradeira, e o cara vai dizer, beleza, é uma torradeira de um metro e meio, pode passar. Tipo, tem que tomar cuidado com essas coisas, certo? E em cima disso, certo? O problema paralelo, mas que tá junto, que eu queria trazer aqui, certo? É o problema de, tipo, pra que a gente tá usando essas redes neurais, e como é que a gente tá treinando elas. É uma coisa que a gente sabe muito pouco, e mesmo assim a gente continua confiando cegamente, certo? Eu já vi palestras aqui de galera falando, ah, não, a rede neurais é foda, resolve tudo, você diz, véi. Você não tem a mínima ideia de quão bizarro e quão hackeado essas porra por trás, e o quão pouco a gente tem, como é que esses negócios funcionam, beleza? Queria também deixar o link aqui da galera do Justice League, que não deu tempo de... A Algoriton do Justice League não deu tempo de passar, mas é uma galera que se juntou e começou a achar problemas de redes neurais treinadas com dados errôneos ou levemente tendenciosos, e, tipo, é perigoso porque a gente tem juiz nos Estados Unidos usando rede neural pra ajudar a desse de sentença, certo? E, tipo, isso é pesado, véi. Isso é preocupante. Mas, beleza. Então, é isso. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto